Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dividir esse vídeo em dois assuntos, porque eu acho que um não pode ser ignorado, que é a questão do protesto que aconteceu hoje mais cedo na frente do CT do Caju. Protesto, aparentemente, pelas informações que eu tive, pelas imagens que eu vi comandado 90% ali por membros da torcida fanáticos, acho que acabaram não tendo muito contato com os jogadores, até pelo fato dos jogadores estarem de folga nesse pós-jogo. Enfim, acho que poucos estiveram ali presenciando esse momento de cobrança por parte da maior organizada do clube. E, cara, não tem nem muito o que falar sobre, mas eu acho que é importante a gente formar. Eu acho que, nesse momento, qualquer tipo de cobrança, paralelamente a qualquer tipo de apoio, é fundamental. Eu não sou ninguém para dizer o que a Fanáticos deve fazer, mas eu acho que, assim, se você cobra antes do jogo, pós-jogo, e você mostra para esses jogadores que eles estão numa situação perigosa, se você cobra durante o jogo e no pós-jogo, e, porra, durante o jogo não, no pré-jogo e no pós-jogo, e mostra para esses jogadores que eles precisam reagir o mais rápido possível, que não tem mais tempo para a gente não pontuar, para a gente não ganhar jogos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a missão é uma missão super válida. Acho que o Atlético não pode ficar mais na inércia. O Atlético não pode ficar achando que está tudo bem. E eu acho que se tem uma maneira desses jogadores e do clube entender que não está tudo bem, é que, ao invés de chegar e ter a portaria tranquila para entrar no clube e fazer o trabalho deles no dia a dia, ter 50, 100 pessoas ali cobrando cada um, porque rebaixar o Atlético, gente, é coisa muito séria. Rebaixar o Atlético, a gente pode até acabar sendo rebaixado. Enfim, mas eu acho que é a demonstração que eles estão fazendo. algo trágico, precisa acontecer. A cobrança em relação à diretoria, à comissão, aos jogadores, que eles estão proporcionando um dos capítulos mais tristes, se não mais tristes da história do clube, precisa acontecer. Então, eu tenho parabéns a fanáticos. Acho que o torcedor do Atlético, ele tem que se manifestar mesmo. Acho que no próximo jogo contra o Botafogo, a gente tem várias oportunidades de criticar o Petralha, de criticar o Marcelo Aria, de criticar os jogadores. Eu espero que durante os 90 minutos a gente entenda que a fragilidade desse time é tão grande que ele precisa da torcida. Ele não tem força sozinho para lidar com o cenário sem ser com o fato do torcedor do Atlético estando do lado dele. Então, não que eles mereçam, mas eu acho que o contexto de apoio ele precisa acontecer paralelamente ao contexto de cobrança. Acho que é o mundo ideal. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês. E agora, eu estou tentando botar aqui, rapaziada, antes que eu faça uma cagadinha, que eu quero botar a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma analisada, porque eu acho que a gente está vivenciando um dos campeonatos brasileiros mais loucões dos últimos tempos no sentido de 50% do Campeonato Brasileiro que está brigando para não cair, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Do Bragantino para baixo, Bragantino, Juventude, Grêmio, Criciúma, Atlético, Vitória, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético-Enenense brigando para não cair. É assustador que, mesmo em um campeonato onde muita gente está fazendo força para ser rebaixado, o Atlético se encontra nessa situação. E eu ouso dizer que o Atlético é o time que tem a sequência mais 100 vitórias de todos os times aí. Por exemplo, os últimos times, Criciúma ganhou do Grêmio recentemente, só o Atlético não ganhou. O Atlético se coloca nessa situação não por desempenhar mal, por não conseguir pontuar. Se você for parar para pensar a quantidade de pontos que o Atlético abriu mão nos momentos finais da partida, seriam pelo menos mais 10 pontos que botaria o Atlético na parte de cima da tabela. Se o Atlético tivesse 10 pontos a mais, que não é difícil entender de onde viriam esses 10 pontos que a gente perdeu nos momentos finais, a gente teria 41 pontos. A gente seria o nono colocado, estaria tranquilo no Campeonato Brasileiro. Só que a gente não ganhou. A realidade é essa. Não dá para viver um cenário hipotético. Não dá para viver um cenário hipotético. Eu acho que algo que vai dizer muito se o Atlético fica ou não fica na primeira divisão são os confrontos diretos. Tem confronto direto contra o Bragantino, tem confronto direto contra a Vitória, tem confronto direto contra a Corinthians, tem dois confrontos diretos contra a Fluminense, tem confronto direto contra o Atlético-Aniense. Eu só não estiver esquecendo de ninguém, mas são pelo menos seis confrontos diretos nos últimos 12 jogos que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético ganha a metade desses confrontos diretos, eu cravo que o Atlético fica na primeira divisão. Se o Atlético dá um jeito de ganhar de Vitória, Atlético-Aniense e Fluminense em casa, ou Bragantino em casa, eu cravo que a gente fica na primeira divisão. Eu acho que a chave da permanência do Atlético é essa. E assim, eu acho que se a gente for olhar para todos esses clubes, para esse 50% de Campeonato Brasileiro que está nessa situação, algo que me preocupa também é que eu vejo o Atlético como um dos mentais mais fragilizados. Ah, tia, como assim um dos mentais mais fragilizados? Eu acho que Fluminense, Atlético e Bragantino, que são times que não esperavam estar nessa situação, são mentalmente os times mais fragilizados nessa briga. Eu acho que o Corinthians tem um buzz mental muito claro que é o fato do fator casa do Corinthians ser muito favorável. Eu acho que o próximo jogo do Corinthians vai dizer muita coisa porque pega o Internacional em ascensão completamente esfalcado. então, na teoria, é um Corinthians para perder, mas se o Corinthians consegue pontuar contra o Inter vai ser realmente bem complicado. E eu acho que o Vitória, ele entende desde o começo do campeonato que a briga dele é essa, então não tem aquele cenário de decepção, mas Bragantino, Atlético e Fluminense. O Fluminense sai do jogo contra o Atlético e o Corinthians mais derrotado que o Atlético sai do jogo contra o Flamengo. e a gente ainda tem dois jogos contra o Fluminense, tanto no Maracanã, enquanto na Arena da Baixada. Se a gente tendo o Fluminense na Arena da Baixada, puta bicho, ia ser foda. Se a gente consegue fazer quatro pontos contra o Fluminense, se a gente apresenta a consistência defensiva que a gente apresentou contra o Flamengo, acho que dá para sonhar em quatro pontos contra o Fluminense. Eu acho que o Atlético vai ter que ter um pouco mais de alternativa ofensiva, mas a gente consegue sonhar nesses quatro pontos contra o Fluminense. Mas, assim, o Atlético precisa pontuar. O Atlético precisa pontuar. O Atlético precisa pontuar independente de quem seja o adversário. A gente tem que olhar para o Botafogo, a gente tem que acreditar que a gente tem que pontuar contra o Botafogo. A gente olha para o Fluminense, para o Atlético-Anenense e para o Vitória, a gente tem que pontuar também. O Atlético tem que começar a fazer a parte dele. É muito legal, você causou outros. Óbvio que a rodada nos favoreceu. Óbvio que o cenário completo do campeonato, porra, está botando muita gente nessa briga. Então, querendo ou não, quanto mais gente estiver brigando, não deixe de ser uma esperança, mas o Atlético tem que começar a fazer a parte dele. O Atlético está nessa situação exatamente por não fazer a parte dele. Mas, assim, se a gente tivesse empatado com o Flamengo e ganhado do Inter, seriam mais três pontos, tá? Mais três pontos, colocaria a gente com 34 pontos. A gente seria o décimo primeiro do campeonato. É foda, mano. É foda. O mais cruel dessa campanha do Atlético toda, o mais difícil da gente conceber essa campanha do Atlético toda, é o fato que os pontos tiveram na nossa mão e a gente deixou escapar. Isso tem um preço. É inevitável. Isso tem um preço significativo. Quando você tem a pontuação ali, ele escapa pelas mãos. O Atlético, ele está nessa briga e ele tem essa chance real de rebaixamento porque o Atlético, ele foi muito frágil o campeonato inteiro. A realidade é essa. O Atlético foi um time extremamente frágil o campeonato inteiro. É assustador, tá? É assustador. Mas eu acho que ainda tem saído. Mas, volto a dizer, depende mais do Atlético do que de qualquer um. Voltando a falar, acho que nesse momento a cobrança, ela faz bem. Nesse momento, a cobrança, ela vai ser importante. Parabéns aí a fanáticos pelo protesto na porta do CP. Obrigado. Obrigado. Obrigado.